Olá pessoal, mais uma vez, W de Paula na TV do Povo, nós vamos falar mais uma vez sobre o apresentador mais carismático da TV brasileira, Silvio Santos, que mais uma vez, com 86 anos, o Silvio Santos prepara o caminho para deixar o SBT parar suas filhas. O presidente Michel Temer deu o aval para que as filhas de Silvio Santos continuem com a concessão do canal Sistema Brasileiro de TV. No último dia de 23 de março, dentro de breve, elas serão como as proprietárias legítimas do SBT. E, Silvio Santos, é uma das celebridades mais amadas do Brasil. Quem de nós nunca se rendeu de nós ao seu programa, que parece à frente do seu programa no SBT, aos domingos? Quem já não passou algumas horas vendo o programa? Bom, carismático e, muitas vezes, polêmico, Silvio Santos continua sendo uma celebridade entre todas as gerações e tem uma legião de fãs que aumenta a cada ano. teve até sido polêmica de ser candidato a presidente, mas, recentemente, se viveu um sério problema de saúde. De acordo com o portal de notícias on-line, notícias da TV, do UOL, Silvio Santos foi diagnosticado. Depois de três anos, a gente põe um tumor maligno na perna. Silvio Santos luta contra o câncer de pele. Há três anos, há três anos atrás, o apresentador, dono do SBT, Sistema Brasileiro de Televisão, retirou um tumor maligno na perna direita. E, infelizmente, no final de 2016, foi mais uma vez diagnosticado com essa doença terrível. Desta vez, o câncer de pele atacou o rosto do outro apresentador num tumor maligno, foi detectado na testa de Silvio Santos. O tratamento foi feito no Brasil até o final de dezembro, quando ele viajou de férias para Orlando, nos Estados Unidos. Pessoas próximas ao apresentador afirmaram que ele se recuperou bem. Nos últimos meses, fotos de fãs tiradas por Silvio Santos, onde ele aparece sem maquiagem, é possível ver uma mancha semelhante a uma pinta do lado direito da testa. Agora, em fotos recentes, é possível ver uma cicatriz no local onde aparecia a tal pinta. Retorno de Silvio Santos, do Silvio ao SBT. Silvio Santos deve retornar ao SBT à frente do seu programa, nos exibidos domingos, no final deste mês. Enquanto isso, os programas inéditos que já estão gravados até o final do mês serão exibidos. Bom, é isso aí pessoal, deixe seu comentário, sua inscrição, youtube.com.br atvdopovo, que a gente vai postar mais notícias sobre a vida deste apresentador, que é um fenômeno da TV brasileira. Então, para isso, após inscrever-se no youtube.com.br atvdopovo, clique na engrenagem, marque a caixinha para você receber as nossas notificações. A TV do Povo, a gente se encontra aqui.